Tava luz Nejs Tava luz Está amost mole Amém. 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 Avaninha o casamento das lugares de di 태도. Quem está aprendizando suas condições, todo mundo está Mikvasia. Vocês então problemas no problema. Você fica capaz de deslaparadir com o freno. Todos depois que você quiser imaginar que você precisa de alguém, Amém. 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 . . . . . . . . . Eu não sei se você está aqui, mas eu não sei se você está aqui. E o que ele está dizendo? o que não morreu agora. Pois é. Não é gênero. Não há mais que morrer em paz. Não há mais que morrer em paz. Então por isso, eu já nem morrer em paz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos poder subir a favor. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Amém. 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 Praise the Lord. Amém. Yes. Yes. Não você acha que gosta de Davez Ném dia? Fundamental em dia? Com você? Fundamental em dia e tudo por si. Vai ai doomed Pai Resolvas! O que você todo faz? Campeão, palpão, 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 palpão Campeões e no exame de mim Campeões e no exame de mim Minha ame so, santa na tina ara rambu Minha ame so, santa na tina ara rambu Ata si chupati sangue Mabla so, padua, batu sangue Mabla so, santa na tina ara rambu Mabla so, padua, ba, pingata, batu sangue Mama Amosa Tia ara rambu En hua Magnha, Mabla so, had it сил O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Eu não sei se não me engano, eu não sei se não me engano. eu acho que tu me dicas de aqui. A verdade é que o homem não fazia nenhuma. Uma mulher que tem que falar que tem uma mulher que tem que fazer. Um homem que tem que falar. A mulher que tem que chegar. A mulher que tem que se falar que são duas vezes que está com a mulher. Mas a mulher que você sabe, a mulher que tem que falar alguma coisa, ela não tem que falar com você. É, Deus, porém. Venha, Jesus. É, eu te falo? Não há nada, mas não há nada. Eu vou capacitar a um salário para que o aliança seja Digo que ele não se queira mais De um salário que ele não se sente E não se veja como eu papai E em quando ele não se sente Mas mais uns um aliança no nome Digo que ele não se sente Men no nome É bom Não tem o nome Digo que ele não se sente Exemplo Digo que ele não se sente Você se fala Você que vai fazer aqui o quê? Nós vamos trabalhar a amar eles do a serںado, nós vamos formar para irmãos atrasados. Nós vamosram carro em irmãs Domingos para mim!!! Nós vamos falar em Albiana, Nós vamos rever essas coisas do GRAM, ou FMV Devota aos 3 metros, e nossa O que é isso? Amém. 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 Obrigado.